Como prometido, nós temos um bônus no programa de hoje, que é uma rodada ou um jogo de uma rodada atrasada, mas que é fundamental no que é para mim hoje o campeonato nacional mais legal de ver, exceto o brasileiro que tem coração envolvido, que tem o teu time do coração, mas o que não tem o coração envolvido, o mais legal de ver é o inglês, é a Premier League, que é bonita, que os jogos são rápidos, que o jogador não fica no chão rolando e tal, e tem um jogo decisivo para acontecer nessa terça-feira, que é entre o Arsenal e o Chelsea, o Arsenal está ali ponto a ponto disputando o primeiro lugar nessa reta final de campeonato inglês, mas primeiro e mais importante são as informações de como assistir essa partida que chegam com o Alain Simão. É, nessa terça-feira, 23 de abril, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, Arsenal e Chelsea, o Arsenal precisando vencer, porque eu estou vendo na classificação aqui, tem 74 pontos, é o líder de momento, mas o City, que tem até um jogo a menos que o próprio Arsenal, né, já teria, o Aston Villa, por exemplo, está com 34 partidas, O Arsenal vai agora a 34, precisa vencer, o City está um ponto só atrás, com um jogo a menos, então em pontos perdidos, como falávamos antigamente no futebol, o City está na frente, então o Arsenal precisa dessa vitória, transmissões da ESPN e do Star Plus. Arsenal e Chelsea, terça-feira, 4 da tarde, com transmissões da ESPN e do Star Plus, narração do Luiz Carlos Largo, comentários do Mário Marra e análises de arbitragem da Renata Ruel. Será que o Arsenal vence ou vai dar aquela arsenalizada de novo? É, isso é uma grande dúvida, a gente sabe que o Inter, depois que começou a usar a camisa igual a do Arsenal, deu uma embalada para baixo, né, é perigoso, olha, né, não sei não, mas aqui ó, seguinte, tabela, tá, 74 pontos, 33 jogos o Arsenal, 74 pontos, 33 jogos o Liverpool. E em terceiro tem o Manchester City com 73 pontos, mas aí é que tá, o City tem só 32 jogos, porque não jogou no final de semana, jogou pela Copa, né, então, aquela coisa, o City tem uma partida a menos que os outros, então se o City vencer, pode passar na frente. Pro Arsenal é fundamental seguir vencendo, como também é pro Liverpool, tá? O Arteta, técnico do Arsenal, não conta com o Timber, que ele tá lesionado, fica fora, a tendência é que o Gabriel Jesus, o brasileiro, comece no banco a partida contra o Chelsea. Já o Chelsea, que não tá disputando o título inglês, tá lá em nono na classificação, ele sonha em chegar até as competições continentais, mas é um sonho bem distante, vou te falar a verdade. Tem 31 jogos só disputados o Chelsea até agora e 47 pontos. O Chelsea do Pochettino, ele quer uma vaga na Liga Europa, já tá servindo, tá? E ele foi eliminado no sábado da FA Cup. O Nkunku e o James, além do Fofaná, ficam fora, o James ao lateral, o Riss e James, ficam fora, estão no departamento médico. Então esse é Arsenal e Chelsea, jogo atrasado da 29ª rodada do campeonato inglês, até pra explicar porque que tem uns com jogo a mais, outros com jogo a menos. Esse é jogo atrasado, porque aconteceram adiamentos em questões de remanejamento de horários de jogos. Aí os times não estão todos acompanhando a mesma rotina de partidas, mas vai ser um jogão, hein? Vamos dar palpite também? E aí, Alain, Arsenal e Chelsea, o que que tu acha? Ah, eu acho que vai rolar um empate e o Arsenal em breve vai ser ultrapassado pelo Manchester City. Inclusive, na sexta-feira, quando a gente citava aqui o Criciúme e Fortaleza, que não seria realizado, já tínhamos o Cuiabá e Vitória, a gente falava, né, o Campeonato Brasileiro já está com o famoso asterisco, times com jogos a menos. E eu olho pra Premier League, tem time com 33 jogos, com 32 e tem o Chelsea com 31. Que coisa bizarra que também acontece por lá. Mas nesse jogo eu vou colocar um empatezinho, o Arsenal nunca decepciona em decepcionar. Então eu acho que vai acabar perdendo pontos pelo caminho aí. É, eu acho o seguinte, se desse pra apostar em dois resultados, eu ia com o Chelsea ou o empate. De tanto que eu não confio no Arsenal. Porque, e vai ser assim ó, anote aí torcedor, com requintes de crueldade. Aquela coisa do Arsenal começa na frente, daqui a pouco sai um gol meio achado do Chelsea e uma virada no final. Sabe? Porque é sempre assim com o Arsenal, não basta perder o jogo. Tem que perder com ali, com sofrendo, sabe? Com requintes de crueldade. Eu tenho convicção que vai ser assim. Ou um empate no finalzinho, ou uma virada do Chelsea no finalzinho. Eu fico com a opinião do Alain. Vamos na virada do Chelsea e na vitória do Chelsea. Alain, pra fechar a nossa edição de hoje, do Onde Assistir, eu queria que tu citasse pra nós aí o que é imperdível. O que a gente não pode perder nesses jogos de meio de semana. Qual o jogo que você separa pra nós, ou quais jogos que você elege, como aqueles que o nosso querido parceiro internauta não pode perder. Tem que preparar aquela geladinha especial, aquela jantinha, aquele petisco, aquela pipoquinha pra botar na frente da TV. E ficar acompanhando de boas esses jogos que são realmente sensacionais. Bom, na terça-feira, esse Arsenal e Chelsea vital pras pretensões do Arsenal no campeonato inglês. E mais tarde, o Grêmio. Estudiantes e Grêmio que é vital também pro Grêmio depois de duas derrotas nos primeiros jogos da Libertadores. Pra sobrevivência, esse jogo tem uma carga envolvida muito grande. Então, na terça-feira, os dois destaques que eu tenho são esses. Na quarta-feira, não tem como não destacar também, pelo mesmo motivo do Grêmio, o Botafogo enfrentando o Universitário em casa. No caso do Botafogo, a obrigação de vencer é até maior, porque ele vai gastar uma partida em casa, enquanto o Grêmio joga fora. E essa partida vai ser muito importante também. Acho que na quarta-feira a gente ainda pode ter como um destaquezinho ali pro jogo do Flamengo contra o Bolívar. Pra ver como será o comportamento do time do Tite na altitude. E na quinta-feira, não tem jeito. Pra mim, o jogão é Fortaleza e Boca Juniors. E vale ficar de olho também na estreia do Zubeldia no São Paulo. Pena que os dois jogos são ao mesmo tempo. É aquela coisa, né? Tem que dar um jeito de dividir. Celular, computador e TV. De algum jeito. De algum jeito dá. Olha aqui, ó. Nossa enquete. Quem venceu? Qual o jogo mais legal? Qual o jogo mais empolgante? O melhor jogo da rodada. Ganhou Fortaleza e Boca Juniors, com 42% dos votos. 26% pra Atlético Mineiro e Penharol. 20% pra Estudiantes e Grêmio. E ficou em quarto, Argentinos Juniors e Corinthians, com 12% da escolha dos internautas. Alain Simão, muito obrigado, viu? Até sexta-feira, quando nós voltaremos com grandes palpites e mais muitas informações por aqui. Valeu! Obrigado! Wow!